Muito obrigado Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, como referi há pouco, eu gosto pouco e procuro evitar manicaísmos em geral e em particular no debate sobre as questões europeias. E por isso evito dizer ou entrar num discurso que só vê tudo bem, tudo bonito, tudo certo naquilo que é a atuação da União Europeia. Mas também não posso concordar com uma linha que vê tudo mal e que acha que tudo o que vem da União Europeia está errado e é péssimo e portanto acho que, como disse há pouco já reagindo à intervenção do PS, é verdade que o discurso da Presidente da Comissão Europeia padeceu de algumas omissões. Há elementos que eu gostaria de ter visto no discurso e que não constaram. Designadamente quanto à dimensão social do Projeto Europeu, quanto à importância do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do auxílio a quem mais sofre. Essa é uma marca essencial do Projeto Europeu, o modelo social europeu e deve ser estimulada e devemos avançar e dar passos significativos. Alguns foram dados ao longo deste mandato, com uma diretiva sobre salários mínimos, sobre transparência salarial, enfim, com várias iniciativas, mas gostaríamos de ter ido mais longe. Por isso mesmo, aliás, em maio organizámos uma semeira no Porto para avançar estes temas e designadamente a concretização dos compromissos e das metas definidas na semeira do Porto de 2021. Quanto à habitação, também gostaria de ter visto mais ambição neste domínio e foi isso que sugerimos, embora percebamos que são medidas estruturais, são medidas de longo prazo e, portanto, este timing, este momento era talvez difícil para a apresentação de medidas muito inovadoras nessa matéria. A senhora do Estado refere-se à política do BCE de aumento das taxas de juros. Enfim, não vou aqui comentar, mas percebo que a Presidente da Comissão Europeia não o tenha feito também porque não é uma competência sua. Como sabe, é uma competência sobre a qual cada um de nós tem a sua opinião, mas é uma competência exercida em regime de independência pelo Banco Central Europeu. Mas, consciente dos impactos que essa política está a ter, o Governo está a atuar. E, portanto, justamente, Sr. Deputado, convido-o a analisar com atenção as medidas que foram hoje aprovadas no Conselho de Ministros em Leiria, visam justamente ajudar os portugueses a enfrentar os custos acrescidos que decorrem do aumento das taxas de juros que têm vindo a ser feita por parte do Banco Central Europeu. Em matéria de... se eu acho mesmo que haverá respostas a esta sugestão de uma iniciativa europeia em matéria de habitação, acho que sim. Acho que é uma semente que lançamos para debate e acho que a União Europeia não poderá ignorar este tema no futuro porque é um problema que se verifica em todo o lado. Como digo, quando falo com os meus colegas de vários outros Estados-membros, este é um problema que surge bem lá em cima nas prioridades nacionais de cada um deles e, sendo, portanto, transversal, é natural que a União Europeia também sinta a necessidade de responder às necessidades dos europeus, em particular dos mais jovens que sentem neste domínio. Mas, Sr. Deputado, como já aqui tive a oportunidade de explicar, essa sugestão que enviámos à Comissão Europeia não se tratou de tentar fugir às nossas responsabilidades. Já aqui enuncia várias medidas que adotámos. Ainda hoje, o volume muito considerável de investimentos está previsto no PRR para este efeito. O pacote mais habitação, que aqui, aliás, discutiram neste hemiciclo antes deste debate. E, portanto, não se trata de fugir às responsabilidades. Trata-se de fazer o que temos de fazer a nível nacional e sugerir à União Europeia que faça também aquilo que pode ser feito e deve ser feito a nível europeu. Obrigado.